Agindo na disciplina, vivendo na humildade Vamos cuidar das crianças, de toda a comunidade Se liga aí com o vermelho, no que eu volto a te dizer Vamos puxar pro turano, dominar os brazinhos Vamos plantar no falete, também no fogueteiro É o bandido coelho, caçador de covelheiros É o bandido coelho, terror do libertador DJ, pode soltar que é divulgação, pô Sem neurose, oi pode tá sem se falar Mas na guerra se une na onda do remédio Outro lança berfume, pode tá sem se falar Mas na guerra se une na onda do remédio Outro lança berfume, eu volto a divulgar Pra balar o sistema, com vermelho é solução Pô, meu, nosso problema, com vermelho, com vermelho é mole O que é o problema, tá ligado? O band vai partir a qualquer hora Pode ter certeza aí com ele, sem neurose Vou divulgar aquela que geral gosta também assim, ó Mas pode falar o que quer, que eu não ligo pra nada Eu vou mandar esse aluno, é que eu não ligo pra nada Certo, o mais que fica na atividade Seja noite ou seja dia, São Carlos Significa... É ligado Mais um page em branco com a gente A intenção pode somar Junto com o mano poeira E o limão no azar Trocar tiro é maneiro Que geral já tá gente Vai chegar aqui na mineira Pode passar pela gente Estou usando a rajada Tom DJ, arrasa!